Essa noite dela vira, para aproveitar a vida e o sentia nos lábios dela Só leva aquele copo de vinho Aí o racional já não ingressa, eu tinha tudo que era, eu sentava mais de pés E dentro de um chão, eu tinha toda a perversinha, eu era um vagabundo e que a nossa cena era essa O que eu falava, eu me sentava com ela, e se eu tivesse sempre voto, eu sentava com ela A verdade é que nos juntos é que só tinha dela, eu me dizia que ele era o homem, não tinha dela Não estava nada bom, e agora acorda ao meu lado E nem a cabeça de cima, o melhor de todos eu não confundi Ou seja, porque ela agora é o peito Eu concordia o que vai, e disse essa, mas quando diz que antes eu ser vinho, era só conversa Tudo lhe disse, com o que as águas ficam se investem Asa dela e te sabia falar com ela em vez Eu não te colo, mas não sei o que longe Eres um bom time, melhor do bolso Joguei um Fifa, esmocei-me esperado Joguei um FaceTime e fiquei três horas a ver o teu bronze Eu sentava com elas, mas só morria Mensagens para ti só foi por conta de um menino E teve a regra, com dias que se regra Não interessa, uma pesada, se acertada Fiquei um trago pra ser essa Estudei alguém, nunca me avisaste, porquê que eu fiz isto? Eu avisei, estava embarcado, tudo e finge isto Deixaste uma mensagem de dizer que está tudo errado Bem-vindo, agora é coisa Não dava nada, não dava nada Agora é coisa, não dava nada Minha paz, a maior coisa do meu mundo Vocês, porquê, agora eu vou ganhar Agora eu tenho que sermos feliz Até as nossas pelas terem filhos Até os velhos terem filhos Ah, eu e tu já são descridos Agora eu tenho que sermos feliz Até as nossas pelas terem filhos Até os velhos terem filhos Ah, eu e tu já são descridos Estão viva É, está-se que não me apresentar aqui com vocês Eu estou a ver o pessoal a cantar ali ao fundo Ali ao fundo, ali ao fundo Eu estou-vos a ver, né? Quem é que vinha a soltar e nos abusa aqui? Para fazer um vídeo pode-nos ver como é que é isto Por aí Agora eu tenho que sermos feliz Até as nossas pelas terem filhos Até os velhos terem filhos Ah, eu e tu já são descridos Bora! Agora eu tenho que sermos feliz Até as nossas pelas terem filhos Até os velhos terem filhos Ah, eu e tu já são descridos Não, 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 não Não, não, não Consegue porque ela vai Por os velhos Amém. Amém.